Hoje é quarta-feira e nós faremos uma brincadeira diferente, quer dizer, não muito diferente, é um formato extremamente tradicional, mas que eu não faço há muito tempo, há anos eu diria. Perguntas e respostas. No vídeo de ontem eu pedi para as pessoas perguntarem algumas curiosidades aí e eu responderia as que eu achasse mais legais. Então, sem maiores delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje! João Nogueira pergunta, fala, Cauêzão, queria saber do seu CD gravado no Japão. Pois é, João Nogueira, vai completar dois anos aí desde a gravação daquele CD de rap que eu gravei no Japão, em janeiro de 2015, janeiro de 2017 a gente lança, vamos combinar? É tipo, como eu falei, o Chinese Democracy do Guns N' Roses, que foi maturando ao longo do tempo, e aí sai um dia, um dia sai esse CD de rap aí do Cauê, que não vai ser tão bom quanto o Guns N' Roses, é meio ruim, né? Mas tudo bem, olê, me caiai! Leonardo Rossi 13, Cauê, o que você acha de League of Legends e seu respectivo público? Eu achei a pergunta pertinente, porque eu queria comentar um negócio, porque eles divulgaram pela internet que Cauê Moura foi o responsável pela divulgação de que os jogadores de LoL são viados. Você já viu essa fita aí, o Guasauro? O que? E as pessoas acreditam nisso, eu gostaria de saber de onde veio essa ideia, não tô falando que eventualmente eu não posso ter feito uma piada aí, que eu realmente não lembro, e aí eu tô sendo acusado de ter chamado jogador de LoL de viado, e eu não lembro onde existe, eu fiz isso, e provavelmente foi uma zoeira infeliz, porque eu acho que não tem relação nenhuma, o fato do cara jogar videogame, ou o fato dele gostar de sugar caralho, e também se gostar de sugar caralho, não tem problema nenhum, isso não é motivo de zoação pra ninguém, eu queria entender por que as pessoas falam isso. Mais uma vez, não tô falando que eventualmente eu não tenha feito, talvez você vá pegar e falar, não, foi sim, no vídeo e tal, aí eu vou lembrar e falar, caralho, como eu fui idiota, mas eu gostaria de saber, onde foi que eu falei isso, mano? Enfim, não tenho nada contra a galera do LoL, não gosto do jogo, eu honestamente nunca me interessei, eu não consigo olhar pra tela e saber se é LoL ou se é Dota, entendeu? Eu sou um cara lá da época do Age of Empires, tá ligado? Herbert Eduardo pergunta, Cauê, faz o desafio da garrafinha com água. Ô Herbert, isso aqui é a pergunta e respostas, não vai ser um vídeo daqueles de youtuber responde, que de repente tem uma zoeira no meio que você tá vendo, e aí do nada o cara... Matheus Valadares 13 pergunta, pensa em voltar com o Cozinha Hardcore? Matheus, você e mais um monte de gente que perguntou, fique de olho nos próximos capítulos, voltaremos sim, com certeza. Tô pensando em fazer uma intercalada aí, ó, Lapada surgiu quando o Cozinha parou, aí o Lapada dá uma pausa pro Cozinha voltar, formato novo, coisa legal, coisa bacana, coisa linda, que você vai falar, caralho que coisão, me surpreendi? Pois é, você vai ver, anota essas palavras aí, meu irmão. Juan BKS 13, só tem 13 no bagulho, mano. Ah não, é 13 horas atrás. Eu já li um monte de Nick com 13. Parabéns, mas o senhor é um gênio. Juan BKS 13 pergunta, gostaria de saber se o senhor faria um filme nacional como protagonista, e se pudesse escolher o gênero, qual seria? Olha só, Juan BKS 13. Eu nunca quis ser ator nessa vida, eu fiz essa participação aí na internet, o filme foi muito legal, adoraria fazer filmes nacionais como diretor, de repente, como roteirista, não sei. Eu gostaria de estar por trás das câmeras, sem dúvida. Qual seria o gênero? Provavelmente é uma coisa sangrenta, alguma coisa, tipo, vamos explodir o Congresso Nacional, sei lá. Um dia eu farei o filme, ele vai te chamar, inclusive, O Ceifador. Dá um corte 13 horas atrás. Qual foi a coisa mais escrota, bizarra, what the fuck, que um inscrito já fez pessoalmente? Teve um moleque lá de Curitiba que botou uma bomba falsa, né, no Jardim Botânico lá da cidade, pra chamar a minha atenção, pra aparecer no Giro de Quinta. Muitos de vocês devem ter visto esse acontecimento na época. O moleque foi lá e botou uma porra de uma bomba falsa. O esquadrão de bombas da região lá de Curitiba foi acionado, quando chegou lá tinha um papel, um abraço para o Cauê do Giro de Quinta. Ele, enfim, assustou um monte de gente e cometeu um crime, né, pra falar literalmente, talvez chamava a minha atenção. Na época eu vi e preferi não comentar, porque eu não vou incentivar esse tipo de atitude imbecil, mas tô comentando agora. Já que você perguntou e já que passou, não façam isso, não sejam idiotas. Alex Christian, Cauê, o que você acha da sua mulher ter um canal no YouTube? Pois é, eu acho muito legal, a maioria de vocês ainda não sabem, mas a Dani criou um canal pra falar de tatuagem. Tô dando uma força pra ela lá, eu editei alguns dos vídeos, vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. Em breve, lá pro episódio 4 ou 5, estamos programando, ela vai me tatuar e eu estarei lá. Então, se inscreve no canal dela, dá uma força, seja gentil nos comentários e confira o trampo dessa menina que é muito talentosa. Igor Meyer, qual o melhor youtuber BR depois de você, na sua opinião? Primeiramente, eu não me acho bom, tá ligado? Alex vai fazer um top, eu acho que vai me colocar lá no 37. Posição 37 e 38. Agora, eu posso listar aqui pra vocês alguns dos youtubers que eu acho que mandam muito bem na parte profissional da coisa. Porque eu não vou falar, por exemplo, do Whindersson, do Júlio aqui. São caras que são fenômenos, eles são muito talentosos. Mas eu quero falar da galera que se fala, maluco, esses caras tramparam duro e são muito inteligentes pra chegar onde chegaram. Por exemplo, o Iberê do Manual do Mundo, o Jovem Nerd, o Azaghal, o Castanhari é um cara muito dedicado, o Leon e Nilce. São algumas das figuras que eu olho e falo, mano, esses caras são talentosos demais. Além de serem bons como comunicadores, são bons youtubers, da profissão de ser youtuber. Você entende o que eu quero dizer? Eu vou entender, né? Não ficou? Porra, eu, por exemplo, sou um puta do indecil, entendeu? Eu não tenho disciplina, não tenho responsabilidade, não tenho planejamento. Esses caras têm... Pipocando tá certo, ó. Fechou o top 5 aqui, demorou? Iberê, Castanhari, Leon e Nilce, Jovem Nerd, Azaghal e Pipocando. Pronto, matou o top 5 de, pra mim, melhores profissionais do YouTube. Jorginho Place pergunta, Cauê, tem produto novo na loja dessa letra? Poxa, Jorginho, gostei dessa pergunta. Tem sim, olha aqui, ó. Capinha de celular, tá pegando aí, buba? Tranca Rua, essa arte muito louca. Capinha de celular do Zebusão, essa arte que vocês já conhecem. Capinha de celular do Logo DL, que esse aqui já é um novo clássico. E capinha de celular do nosso símbolo, que você está acostumado a ver. Então, confiram lá nas suas capinhas de celular, olha aqui. Inclusive, isso aqui eu tô gravando o áudio. Olha como estoura o áudio na hora que eu falo assim, ó. Gabriel R13. Cauê, Moura, o que tá achando do cenário atual do YouTube relacionado a tretas? Abraço. Gabriel, acho um pouco lamentável, de fato. Nada contra, absolutamente nada contra o Treta News e tal, que faz um trabalho muito bacana. Ele tá simplesmente, né, surfando na onda que é esse lance de fazer sucesso brigando, tá ligado? No fim das contas, a internet basicamente é o que o povo quer, entendeu? Dá pra culpar quem tá bombando, tretando aí, porque só bomba porque as pessoas veem, né? Então, eu acho triste, mas fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. Bruno Lorde 13 Horas Atrás. O que seus pais acham de você fazer vídeos pro YouTube como meio de ganhar a vida? Bruno Lorde 13 Horas Atrás. Os pais apoiam, sempre gostaram, mesmo na época em que isso era algo absurdo, né? Seis anos e meio atrás, você falar com uma câmera era algo de realmente tentar chamar o médico e falar, mano, eu acho que esses caras estão loucos. Mesmo naquela época, eles falaram, pô, bacana, deixa o cara, confio nele. Hoje que o negócio está legítimo e virou, de fato, uma profissão, uma empresa, uma loja, loja essa na qual o meu próprio pai também trabalha, cara, o negócio já é, né, já é, já, entendeu? Já é, já, 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 já foi, já. Anderson Colares, Cauê, se pudesse escolher entre ser rico com o pau pequeno ou pobre com o pau grande, qual vocês, cara, qual que eu escolheria, Anderson? Eu prefiro, acho que ser um classe média do pau médio, que é o que eu sou, entendeu? Então, essa pergunta foi um pouco idiota, não sei se eu vou botar no vídeo, não. Josana McCormick, Cauê, o que você faria se o YouTube acabasse? Olha só, Josana, se você tá falando da ferramenta, especificamente, o YouTube, eu trocaro ferramenta, a gente vai pro Facebook, vai pro Vimeo, sei lá. Agora, se você tá falando da coisa como um conceito, a ideia de fazer vídeos, se isso acabasse da noite pro dia, eu ia voltar a estudar, talvez eu buscasse o meu sonho de fazer cinema, sei lá, não é o fim do mundo, não, eu não tenho medo, não, se acabar, acabou, irmão, fazer o quê? As coisas acabam. Nerd Old School 13, horas atrás. Cauê, qual a sua opinião sobre o tal cabeludo metaleiro Coxinha que vive falando mal de você, PC Pirula? Olha, Nerd Old School 13, horas atrás. Sabe quando você tá dentro da rua, você vê aquele shiwau no portão, ele fica... Aí você vê e fala, ah, que engraçadinho, então, qual a sua pergunta? Anônimo pergunta, Cauê Moura, qual o seu filme, jogo, quadrinho, música e livro favorito? Eu já respondi isso dois anos atrás lá no meu 50 Fatos Sobre Mim, mas eu vou responder, então, baseado nos últimos dois anos, só de coisas recentes. Por exemplo, filme favorito dos últimos dois anos, Mad Max. Jogo favorito dos últimos dois anos, Overwatch. Padrinho favorito dos últimos dois anos, eu não leio o quadrinho, só me desculpar, vou ficar devendo, a única coisa que eu li na minha vida foi o mangá do Dragon Ball quando eu era criança, então você me desculpa. Música favorita dos últimos dois anos, No Role Models, do J. Cole, confere lá que é sensacional. Livro favorito dos últimos dois anos, vou colocar o último livro do David Wong, que é um cara que eu gosto muito, que se chama Futuristic Violence and Fancy Suits. Não saiu em português, mas pra você que curte um English aí, confira que é muito bom. Mr. Mixpix, Cauê, seu lindo, sou seu fã desde a porra dos seus vídeos sem barba. Haja tempo, hein? Qual é a parte mais difícil de ser um youtuber? Na verdade, ser um youtuber não é muito difícil, não. Não é uma vida tão glamurosa quanto muitos vocês enxergam, também não é muito difícil, não. Existem momentos em que você, por estar exposto demais, talvez você dê uma surtada. Poderia citar vários colegas que deram surtadas aí, homens que vocês conhecem. Na verdade é essa, a internet, como eu sempre digo, e o Bubassauri está cansado de ouvir, que está formando pessoas ricas, famosas e doentes. Nós não estamos preparados pra lidar com tanta exposição, tanta gente te abordando o tempo todo, tanta gente te xingando o tempo todo. Uma hora você espana. A parte da saúde mental é a parte mais difícil de ser um youtuber. Pois é, pois é, pois é. Salada Brasileira by Paula pergunta, Cauê Moura, se você pudesse voltar no tempo e te reencontrar antes de começar seu canal, qual conselho você daria pra você mesmo? Eu diria, Cauê, coma menos carboidrato, seja mais saudável, pratique exercícios, porque uma hora dessas, a única coisa que você vai se sentir mal na vida é o fato de que a sua saúde já não é a mesma de quando você era um moleque. Então, por favor, se cuide. É melancólico, né? Vamos fazer o quê? É verdade. Sof, Prado, como tu gostaria de morrer? É complicado, hein? Ali nos meus 60 anos, fazendo alguma coisa básica, sei lá, de repente, cheirando cocaína no cu, dando alguma puta, sei lá. Tô brincando, até aí. Morrer, vou morrer, da hora. Não fecha a hora, mano. Tô brincando. Prefiro estar morto. Não estou brincando, não. Prefiro mesmo. Até a hora que cansa, né? Porque eu penso assim, vou morrer, nossa, às vezes, eu penso assim, não, é triste, né? As pessoas que vão ficar, vão ficar tristes, mas eu, nossa, eu vou descansar tanto. Nossa, que delícia que deve ser morrer. Tô brincando, eu não tô também, foda-se. Ah, deve ser muito gostoso, morrer! Herbert Henrique. Cauê, você crê em Deus? Se não, por que não? Se sim, por que sim. E Deus existe sim, porque ele me curou do câncer, disse Herbert. Herbert, primeiramente, eu queria te perguntar se você chegou a fazer quimioterapia ou se você ficou em casa rezando? Porque se você fez tratamento médico, eu tenho uma má notícia pra você, viu? Liga a sua religião, seja religioso, desde que você não tente misturar isso com política, eu te dou a maior força. Não faça mal para ninguém, não tente escrotizar minorias, não tente tirar direitos de homossexuais, não tente dizer que negros são amaldiçoados porque vieram da África, como certos deputados falaram. Isso não vai ofender ninguém? Seja, eu não sou. Nero36113 pergunta, Cauê, por que você não mostra o Bulbasauro? Bulbasauro, você quer aparecer aqui? Não sou eu, é ele. Ele deve estar devendo para a justiça, sei lá. Na verdade é essa, ele deve estar fugindo da justiça. Ele deve estar devendo, deve ter matado alguém. O que você fez, Bulbasauro? Fala a verdade. Bulbasauro está devendo, cuzão. Ana Beatriz Prado. Ai, Cauê, queria saber se você tem vontade de escrever um livro. Ana, é o seguinte, na época que a gente usava disquetes, isso, e faz muito tempo, talvez você não fosse nem nascida, Eu tinha arquivos lá só no disquete das minhas historinhas que eu escrevia, eu sempre achei muito legal, eu tenho personagens. Ah, tô aqui nessa cabeça, muito louco. Eu antes de pensar em fazer cinema, eu já escrevia histórias que eu queria que virassem filmes um dia. Mas eu nunca levei isso pra frente. Posso afirmar que tô muito longe de lançar um livro aí, desse tipo de história, certo? Gratos do Além, você faria uma cirurgia no estômago pra deixar de ser essa porca prenha? Obrigado pela sua pergunta, achei muito boa. Não faria, no momento não faria, eu tô muito longe de precisar de fazer uma cirurgia. Eu gostaria de perder ali uns 20 quilinhos pra ficar de boa, tá ligado? E 20 quilinhos ninguém precisa fazer cirurgia, sério. Um dia, quem sabe, a gente começa a correr na esteira, vira vegano, e parte de 20 quilos. Então não, não vou fazer cirurgia não. GCX13 pergunta, Cauê, quais são os seus canais do YouTube favoritos? Eu posso dizer aqui sem dúvida, eu tenho alguns canais que eu assisto, que sai o vídeo e eu vou correndo ver. Primitive Technology, o canal de um cara que se vira na floresta, desde construir cabana, fazer fogo, potes de barro, arco e flecha, o cara é um monstro. Infelizmente ele posta com uma frequência muito baixa, que é muito difícil de fazer. A cada 45 dias ele solta um vídeo, mas é um dos meus canais favoritos no YouTube. Diresta, Jimmy Diresta, é um maker dos Estados Unidos. Ele é ferreiro, ele é marceneiro, ele faz de tudo, é um cara que eu gosto muito de assistir. Cujos projetos me deixam com muita vontade de fazer coisas também. MKBHD, Marquise Browning, o cara da tecnologia aí, o cara lá de Nova York, que é uma referência aí de tech. Gosto muito de ver o que ele fala sobre celular, sobre câmera, sobre tudo. Barbecue Pit Boys, o canal dos caras lá, dos tiozinhos caipira, que faz comida pra caralho, que serviu de inspiração pra vários episódios do Cozinha Hardcore. Meu negócio é marcenaria e comida. Matheus Silva pergunta, Cauê, tem duas cadeiras, uma com um pinto e outra com um bolo. Você senta no bolo e come o pinto, ou come o bolo e senta no pinto? Hum, curioso, hein? Olha só, Matheus. Eu sento no bolo, que é inofensivo, e aí eu como o pinto. Faço ele virado ali num vinho, tá ligado? Aquela marinada, sabe? Do dia pra noite, deixa ele marinando no vinho, pra pegar aquela corzinha. Joga ali uma cebola, um alho poró, corta em pedaços, frita e serve como pinto, sossegado. Bem servida essa piroca, vou te contar, meu irmão. Tem que ver também qual é a qualidade da piroca procedente, essa piroca africana, porque serve um, serve doze, entendeu? Tem que ver tudo isso daí também. Tem doença, não tem? Se tem doença, se não tem. Porque se tiver herpes, a gente, de repente, tem que ir fazendo vinagre. Tem várias, tem várias, várias montas, se a gente preparar uma piroca, entendeu? Heesapeakripper pergunta, por que o apelido do Bulbasauri é Bulbasauri? Olha só, o apelido do Bulbasauri é Bulbasauri, porque o João Clever tinha um câmera que chamava Pikachu. E eu falei, caralho, eu gostaria muito de ter um câmera Pokémon também. Assim nasce Bulbasauri, certo Bulbasauri? Pra quem não sabe o nome dele é? Não, vou falar, porque ele é procurado pela polícia. Marcos Fênix pergunta, Mia Khalifa ou Sasha Gray? O que que é isso? É cantora? O que que é Mia Khalifa ou Sasha Gray? Eu acho que... É jogadora, acho que é jogadora de LOL, não é? Electronic Desire pergunta, por que você fala de Satanás como se você acreditasse nele? Olha só, eu falo de Satanás como as pessoas falam do Batman. Eu tenho, eu acho legal a figura, o personagem, nada a ver com acreditar, entendeu? Você pode falar, poxa vida, gosto do super-homem, sem achar que o super-homem vai puxar seu pé na cama. Então, abraço a Satanás, inclusive, que deve estar me assistindo nesse momento. Ah, ah, os caras ficam, ah, meu Deus do céu. Ah, vai tomar no cu. Bruno Nascimento, qual era seu maior objetivo quando começou no YouTube? Você já alcançou? Bruno, é o seguinte, meu maior objetivo era me divertir fazendo vídeos. Comecei a fazer vídeo pra mandar pros meus amigos do Irkut. Pra mim, o objetivo está mais do que cumprido. Tô fazendo aí, acho que são mais de 400 vídeos. Em todos eles eu me diverti muito. Informador de opinião, influenciador, youtuber, famoso, web celebrity. Isso aí, pra mim, não tá nem aí. Eu gosto de fazer vídeo. E é isso que eu pretendo continuar fazendo por muito tempo. Pelo menos até em Juá, que daí eu me aposento e vou morar em Reykavik e vira o vírus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau!